Fala, aloprados! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, cara, a respeito dos dardos de paredes que está na loja para comprar. Tem gente que está com dúvida se compra ou não. O seguinte, cara, o que eu acho a respeito dos dardos? Eles são uma armadilha muito mais, muito útil. Deixa eu mostrar para vocês o motivo. Ó, vou pegar dardos do nível mais baixo, né? 82, porque a gente está na missão 88. Então, o dardos meu eu coloquei crítico, dano, dano crítico, velocidade de recarga e duradabilidade. Eu ainda vou mexer nele, creio eu que vou colocar full crítico, beleza? Mas por enquanto eu deixei ele assim. Eu vou mostrar um pouco a funcionalidade dele, né? Ele pega até 3 quadrados. No caso, 1, 2, 3. Se o mob chegar aqui, ele já toma dano. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Se não quebrar ali, né? Por exemplo, o mob está aqui. Se eles pisarem aqui nesse quadrado, ele aciona. Olha, acionou, matou os mobs. Essa trepa é boa, porque ela pega em uma área. Está vendo a área que ela pega? É uma área bem, bem grande. Não considerável. E ela pega toda essa área lá. Ela pega os mobs que estão ali dentro daquela área. Então, ela fica, por exemplo, para fazer um túnel de armadilha mais aberto. Ela é muito, muito boa. Olha o cara tomar ali, olha. Tomou. Tomou 30k. E se ela está de nível 30, né? Então, o que rola? Se eu aumentar muito o nível dela, ela fica uma trap muito, muito forte. Vamos simular aqui que, por exemplo, a nossa base estaria aqui e os mobs vão vir destruir a nossa base, beleza? Aí, o que a gente pode fazer? Geralmente, o que a gente faz? A gente coloca... A base teria que estar um pouco mais longe, obviamente. Vamos supor que ela esteja aqui. Os mobs vão vir. A gente poderia fazer esse esquema aqui, olha. Mostrar para vocês. Deixar os mobs resetarem. E aí, já fica como... Como base, né? Para vocês terem uma noção de como seria buildado. Que chama de... Eu chamo de construção aberta, né? As pessoas, ou outras pessoas, não sei como que chamam. Que é... O caminho de trap aberto. Onde você colocaria... Em cada lado desse aqui... Um tardo de paredes, beleza? Ficaria full dardo de paredes. E no teto, em vez de colocar o gás de teto para ficar muito caro, você colocaria o campo eletro. Porque o que que rolaria? Eu vou colocar só para simular que senão os mobs vão morrer todos. O campo eletro que eu ficaria aqui. E os dardos ficariam de todos os lados. Deixa eles resetarem. E no chão ficaria as estacas. Beleza? Então seria full dardo. Né? Nessas... Em todas essas paredes. Full campo elétrico. Aqui por cima. E... O chão todo. Você coloca ou slow ou gelo. Tanto faz. Não tem problema. Pode escolher qualquer coisa que você quiser. Só que o dardo aqui seria de extrema importância. Porque você pode até afastar e fazer um corredor maior. Mas aí ia ficar muito caro. Então eu não aconselho, né? Mas aí, o que que rolaria? Seriam só, só coisinhas que não seriam tão caro. Esse do dardo seria o mais caro. Porém, você não ia fazer ele do nível, por exemplo, do nível 40 ou 50. Você ia fazer do nível mais baixo mesmo. Que você, né? Vai ver. Você vai matar. Olha o que você vê. Eles conseguem matar. E conseguem matar monstros do 100 também. Então é eficiente em traps do 100. E você só ia gastar a peça mais baratinha, né? Que é, no caso do dardo do nível 30, é essa aqui. Que é resistente. Beleza? Então assim, ficaria um caminho razoável, né? Um caminho razoável e um caminho bom. Em vez de fazer ele 6, você pode destruir. Fazer ele só de 4. De 4 abas, né? De 4 chão. De 4 paredes. E 4 tetos. Beleza? Não tem problema algum. E também ficaria eficiente. Tipo, outra forma que é muito... Merda. Destruir o agrupamento. Outra forma que é muito utilizado. Vou mostrar pra vocês mesmo. Deixa eu ver. O agrupamento tá longe. Vou mostrar aqui mesmo. É... Vocês fazerem o seguinte. Por exemplo. Sua base está aqui. Beleza? Sua base está ali. Vamos supor que ela é... Independente do que ela seja. Ela tá ali. É... Uma van ou... Tanto faz. E... Ela tá ali sendo defendida. E os mobs vão chegar lá. Então você colocaria uma parede aqui. Um, dois, três. Pode colocar até 4 aqui. Só pra representar atividade mesmo. E você colocaria aqui. Fechado. Beleza? E os mobs só poderiam vir por ali. Por exemplo. Assim. Estaria fechado. Aqui também estaria fechado. E o vazado pra entrar é só por aqui. O que que rola? Você coloca... Você pode colocar um dardo de parede aqui. Vou tentar achar o mob. Tem uns mobs ali, ó. Na frente. Pra simular mais ou menos o que eu vou falar. Fala aí, galera. Deixa eu ver. Sobe aí. Aí. Aí os mobs vão vir por aqui. Nesse caminho. Esse caminho, obviamente, vai ter teto. Vai ter outras armadilhas. E quando o mob pisar aqui. Nesse local. O dardo aciona. Então. O dardo vai pegar. A galera toda. Né. A que tá vindo pelo caminho. A galera toda que tá vindo pelo caminho ali. Vai acionar. Pode ver que também o dardo é limitado. Né. Ele não pega todo mundo. Obviamente. Talvez não ficarem tão roubados. Tá vendo aqui. Ele pega em torno de 3. Eu nunca reparei a quantidade máxima que ele pega. Mas eu acho que em torno de 3. Sei que ele pega nessa área. Todo mundo. Deixa eu ver na área. Olha lá. Pegou. Entendeu? Então ele consegue pegar numa área maior o dardo. Vamos ver. Será que dá pra ver quantos ele vai pegar? É. Não deu pra ver exatamente. Mas é uma quantidade limitada. Eu nunca reparei a quantidade certa. Mas enfim. Vamos ver. Tranquilo. Galera. Então. O que era pra falar. Resipto dos dardos. O pessoal que tá com dúvida. Se compra ou não. Ela é uma armadilha muito eficiente. Tá. Muito eficiente mesmo. O custo dela por ter. Né. As peças mecânicas. Ela fica um pouco caro. Não fica algo tão barato. Mas é uma coisa que você não vai utilizar. 200 na fase. Você pode fazer esse esquema aqui. Utilizar um. De um lado e um do outro. Ou você pode fazer o outro esquema. Que eu te mostrei. Aqui ó. Com 4. E utilizar 2 e 2. Aí vai depender de você. Vai depender da sua defesa. Vai depender se você fazer uma defesa de escudo. Ou uma defesa normal. Aí vai depender de muita coisa. Beleza? Valeu. Tamo junto. Lembra de apoiar o criador. Dá uma moral lá pra nós. Se possível. Claro. E. Até a próxima.